E hoje o programa Loft está no desfile de lançamento inverno 2020 da marca Alma Santa. Confira as imagens. Milena, que festa linda hoje. Lançamento da coleção inverno 2020 Alma Santa. E conta pra gente o que a Alma Santa trouxe de novidades nesse evento maravilhoso. Bom, então, as tendências desse ano, nós trouxemos o bordô, o telha, o verde militar, que está super em alta, né? Também trouxemos os azuis, os tons de azuis, que está super em alta, está na paleta do Pantone. Então, são as más tendências. E o preto, que nunca sai de moda, o bege, né? Os tons terrosos. E a estampa que não pode faltar pra gente, né? Inclusive, vocês trabalham com uma estamparia diferente, que é a estamparia artesanal. Conta pra mim como que funciona esse tipo de estamparia. Bom, então, a estamparia é feita por cada modelo. É uma coisa super exclusiva, assim, né? Cada peça é feita manualmente, detalhada, centralizada. Então, é tudo feito no computador, depois é transferido pra um papel que vai pro tecido. Então, é tudo muito manual, né? E até sair a peça final. Então, é um trabalho muito artesanal, muito exclusivo. E cada peça fica única, né? Jéssica, e me conta qual é o conceito da alma santa. Então, o nosso conceito é trazer uma mulher jovial, despojada, né? Porque hoje a mulher, ela se sente, tem que se sentir muito bem, né? Ela tem que estar tranquila no se vestir. Ela quer ir num barzinho, ela vai. Ela quer sair à noite, ela vai. Então, tem que estar sempre muito tranquila nesse momento, né? E a gente traz a jovialidade, a gente traz a estamparia diferenciada. Acho que a alma santa é um estilo borrochique. Então, a gente tenta trazer o conforto pra mulher. Porque o nosso público é um público que gosta de conforto, gosta de se sentir bem, né? Estar bem vestida. E o que vocês prepararam de tendências aí pra essa coleção de inverno 2020? O inverno vem em fórmula de cápsulas, né? A gente trouxe a linha romântica, nós trouxemos a linha militar, que é uma tendência bem forte na coleção esse ano. A gente trouxe o retrô, que tem uma pegada dos xadrez, né? Que também as marcas de fora trazem. A gente trabalha bastante, pesquisa no mercado, né? É um modelo clássico que sempre tem que ter. Então, a gente trouxe dentro dessas cápsulas as tendências dessa coleção. Tchau, tchau, tchau.